Eu quero usar esse próximo, pelo menos esses próximos 3, 4 minutos, eu quero transmitir a você em oração o que Deus colocou no meu coração. Vamos orar a Deus, nosso profeta vai nos acompanhar. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pelo teu grande amor, Pai. Tu provaste, esse teu grande amor, dando a tua própria vida naquela cruz do Calvário. Agora, estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Estamos revestidos de uma armadura de Deus. Estamos embraçando o escudo da fé com o qual nós podemos apagar todos os dardos mentirosos do maligno, Pai. E nesse momento, eu repreendo, eu paraliso o espírito da doença, o espírito da enfermidade, o espírito da morte, o espírito do medo. Em nome de Jesus Cristo, vá recebendo irmão, vá recebendo, vai tomando posse. Não permita, não aceita, o que for contrário a Bíblia Sagrada. Por isso, nós podemos agora paralisar toda a obra satânica, toda a obra diabólica, tudo aquilo que foi jogado nos nossos caminhos, ó Deus, para matar, roubar e destruir. Nós agora paralisamos, o sangue de Jesus está sobre a nossa vida, o Espírito Santo nos fortalece, o Todo-Poderoso está dizendo, o milagre já chegou. Aqui ou à distância? Estamos usando agora a nossa fé, a nossa maior força, Deus, a nossa fé. A nossa fé vence o mundo. Por isso, eu me levanto hoje, paralisando e repreendendo, ó Deus, todo espírito de doença. Há doenças graves, há doenças prolongadas, há doenças que se tornaram crônicas. E eu estou aqui orando para que a cura seja rápida, seja urgente. Contra todos os males do corpo, da alma e do espírito, há pessoas doentes que estão afligidas pela doença. Causas tão difíceis, dores tão existenciais de desesperança. Dores que oprimem o coração. Por isso, nós paralisamos a doença, a síndrome de imodeficiência adquirida, AIDS. Repreendemos e paralisamos toda alienação mental. Cardiopatia grave. Cegueira, inclusive monocular. Qualquer contaminação de vírus, nós paralisamos, repreendemos, derrotamos, pisamos, anulamos, Pai. Nos levantamos contra a doença mentirosa de Paget, a doença de Parkinson, a esclerose múltipla, a fibrose cística, anseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, neoplasia maligna chamada câncer. Você está derrotado, câncer. Paralisia irreversível, incapacitante. Receba o milagre em sua vida. Tuberculose ativa. Seja agora paralisado, jogado por terra, Pai. Oramos por enfermidades em crianças e em idosos, Deus. Oramos por crianças, Deus. Pelos pequeninos. Há tantas crianças agora hospitalizadas. Ó Deus, até pessoas familiares da igreja. Senhor, nós paralisamos, nós repreendemos, nós declaramos o milagre na vida da criança, na vida do idoso que tem comorbidades. Oro também, Senhor, por doenças que não se veem, Pai. São doenças morais e espirituais que aprisionam, que oprimem. Aquela pessoa que está lá naquele hospital, naquela clínica. O milagre chegou à tua vida, Pai. Em nome de Jesus. Oro pela salvação e a união das famílias. Oro por libertação e a união das famílias. Oro por libertação de endividamentos. Oro por liberação de problemas na justiça. Pelo pagamento de dívidas antigas. Por causas na justiça, Deus, da tua aposentadoria. Oh, Deus, eu creio no perdão de dívidas, Deus. Tu tens feito isto aqui na igreja. Então, aqui ou à distância, receba o milagre de Deus. Em nome de Jesus, Pai. Para a tua casa, para o teu lar. Para a tua empresa. Para os teus empreendimentos. Para a tua fonte de renda. Repreendemos o devorador. Repreendemos o devorador. Que as obras das nossas mãos nunca serão, nunca serão estéreis, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio no milagre, Deus. Eu creio que pessoas que estão à beira de um suicídio, Pai. Vão agora se render aos teus pés, Deus. Aquela pessoa que pensava que iria provocar um aborto. Está agora, neste momento, Deus. Pensando na vida, Deus. Esta pessoa que está fazendo uso de drogas. Cocaína. Maconha. LSD. Afeta Minas, Deus. Nós libertamos esta pessoa. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E a igreja do Senhor diga. Amém. 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 Amém.